Boa noite amigos do canal do YouTube TV A Bola Rolou, da página do Facebook Baiano do Esporte e todos os amantes do futsal de Miranda, de Bela Vista, de Aral Moreira e de todo o Mato Grosso do Sul Começa agora de azul Bela Vista, de verde, a representação de Aral Moreira da Fazenda para o futuro A situação aqui é a seguinte galera, Aral Moreira tem que vencer para seguir com chances de classificação Já passa os dois quintetos Aí você tem o Ayrton, número 10, equipe de Bela Vista Perdeu os dois jogos até o momento Tem chances remotas de classificação Bateu mal aqui o Ayrton Posta de bola da equipe de Aral Moreira Tá aí o Afif, cara cara goleiro Luiz Já passa duas escalações para você Comanda a partida do Ambrósio e do Jefferson Dobra de arbitragem Ambrósio de aqui da Oana Jefferson de Campo Grande Bela Vista tem um Luiz Seis Marcelo Dez Ayrton Quatro Marlon E Número 11 O Alex É o casal Jogou para a Feife Agora sobrou com o Marlon Tá pressionando Jogando aqui com o Ayrton Aqui pela ala esquerda Vai trazendo Vai para cima do Charuto Do Rodrigo Melo Temos dois Rodrigos O Charuto e o Melo Rapidamente aqui Doze Feijão Dez Melo Oitenta e oito casal Sete a Feife E seis Samuquinha Quinteto aqui da equipe De Aral Moreira Que retorna a Copa Morena Após oito anos Professor Ambrósio Converte Até o momento aí As duas equipes ainda não venceram Nessa fase A equipe Do Bom Futuro Perdeu ontem Dois a um Para Antônio João Surpreendente Vitória de Antônio João E na sequência Hoje pela manhã Empatou Três a três Ele tirava por Três a um Contra o MF Apesar que deixou Aqui uma situação Complicadíssima Tem que vencer Tem que golear A equipe de Bela Vista E depois Da torcer para Antônio João Vencer O AMF Miranda Aí o Marlon Fazendo pivô Girou Bateu no Samuquinha Tentou de novo Sobrou com a Feife Bola com Feijão Feijão jogando com a Feife Vai carregando Samuquinha Aqui para a ala esquerda Com o Melo Passou pela marcação Tua Ayrton Vai subindo a marcação Vai tirando lá em cima O time de Bela Vista Que só tem um reserva Várias lesões na equipe O Rafa O Tuí E o Nando Três esfoques Importantíssimos Outra finalização Caiu bem o Feijão Para fazer a defesa Aqui na ala esquerda Passou pelo marcador Saiu com bola e tudo Pós de bola da representação De Aral Moreira O lançamento Caiu o Alex Fez o corte Caiu aqui o Ayrton Vai daí Finalizou A bola bateu no Samuquinha Foi pela linha lateral Primeira troca Aqui o Marlon Vai descansar Entrando em ação O Everton Outra finalização A bola bateu no Melo Lembrando que Após o jogo Olha Tentou passar O Alex Dois contra um Pó Feijão Fica na cara Luiz Otávio Muito bem posicionado Ayrton Passou pelo Samuquinha Deixou com Everton Everton Ainda deixou com o Ayrton Alex Organizando o jogo Bola aqui com o número 6 Marcelo Marcelo foi para cima Do Cazão Ocorreu o contato Aí o Rolando Marcelo Aí o amarelinho Do Jefferson Para o Cazão Cazão que História de superação E teve uma lesão séria Cogitou Abandonar as quadras Mas está aí Fez um gol ontem Vem aí defendendo a equipe Da Fazenda Para o futuro Alex Vai deixando aqui na esquerda Com o Camisa 10 Ayrton Jogou lá na frente A bola vai caindo com o Feijão Feijão jogando aqui na esquerda Com O 10 Que é o Melo Boa jogada do Cazão Pela triculação Samuquinha Ela esticou demais Sobrou para o goleiro Luiz Ayrton Lembrando daqui a pouquinho Com o Baiano Você acompanha AMF Miranda E Antônio João Vai trazendo O Cazão Lá na Rádio Cidade Canal Cidade Dourado Nosso amigo James De Garíbia Deu um jeito Providenciou a transmissão De todos os jogos Da fase de Dourados Pode ser o primeiro E está aí O primeiro No erro Da saída de bola Da equipe De Aralmoreira Alex A jovem revelação De 19 anos De Bela Vista Abre o marcador Bela Vista 1x0 Em cima Da Fazenda Bom Futuro Para desespero Do presidente Cateto É isso aí Com esse resultado Equipe De Bela Vista Faz os 3 pontos E Aqui com o Baiano Narrador Explica para a gente O que pode estar acontecendo Com esse 1x0 Do time de Bela Vista Por enquanto Então Com o resultado De Bela Vista Vai ficando em terceiro Mas Já não tem chances Já que O segundo colocado O AMF Tem 4 pontos Na aritmética Não alcança Mas Vai saindo com honra Já o time da Fazenda Bom Futuro Vai tentar Virar o jogo E descontar a diferença Porque esse resultado aqui Praticamente acaba Não tem Não tem briga Pela classificação Mas Passam Antônio João E AMF Miranda Daí o último jogo É só uma Uma mera formalidade Para saber Quem será o primeiro E quem será o segundo Que vale muito Na próxima fase Eu já trago as letras Para vocês Mas A finalização Passou à direita Do jovem goleiro Luiz e o Alex São irmãos Lembrando que Pelo que a gente Pegou aqui O primeiro dessa chave Cruza com o primeiro Da chave de Dourados Onde o Juventude AG Se encara Contra o Valmaria Juventude AG Que perdeu mais um jogador Hoje Matheus Ribeiro Jovem Valor Dourados Anunciou sua saída Da equipe Relacionado Para o jogo De hoje cedo Não tem informação Se ele ainda joga Hoje à noite Mas É menos um jogador Na equipe do AG Olha só Perdeu essa buquinha Mas pisou na bola Que o Everton Ficou feio O jogo A finalização Feijão Bem posicionado Saiu aqui para o Ayrton Ele pegou de primeira Foi no canto alto Canto médio Esquerdo A bola não foi tão alta Mas o Feijão Caiu firme Para fazer a defesa Está ali o Jefferson A árbitro Ele autorizou Bola aqui com o Alex Novamente Bela batida Do jovem garoto E entregando o porco Aqui o Ayrton Está aí Eu vou lá na frente Tentou pegar aqui de primeira Sem sucesso Lembrando Temos jogos Em outras Três sedes Lá em Paranaíba No Facebook Do Visão Futsal Você acompanha Santo Antônio Matoso E Visão Pelas informações O jogo começou um pouquinho Mais cedo Lá no Youtube Do canal Cidade do James de Garíbia Você acompanha A finalização O jogo Entre Itapora e Tornearia Itapora Precisa de vencer Por quatro Gols De diferença Para se classificar Sem depender De nenhum outro resultado Aí a reclamação Aqui De um escanteio O Afeife Reclama com Ambrósio Melo também Prosseguindo Lá na Takuru Web TV No canal do Youtube TV A bola rolou Em parceria Você acompanha Já deve ter começado A transmissão A retransmissão Você acompanha O confronto Entre Ka A Mambai Belo carrinho Na verdade Olha só A finalização Luiz Muito bem Grande defesa Do jovem Valor Da equipe De Vela Vista Irmão do Alex A finalização A bola bateu No Marcelo Pressiona A equipe De Aral Moreira Já confirmou o jogo Mas a princípio Nova Andradina E Vodoquina No Elon Em Aparecida Do Taboado A finalização Luiz Novamente É bom goleiro Luiz Acompanhamos ele E o Alex Estadual Sub-18 Lá em Rio Verde Semifinalista Time De Bela Vista Acabou tentando Passa aqui O Cazão Sem sucesso Situação De Nova Andradina Ficou complicada A equipe tomou Um gol Faltando 10 segundos A finalização Está fefe O Alex Estava presente Está pressionando O veterano Lá na frente Para o feijão É bom lembrar Aqui o contato Foi ao chão A falta aqui Ali na linha Pontilhada Aí tomando distância Lembrando que Deveremos ser No Facebook A bola rolou A transmissão Da Copa Morena Feminina Parceria com a galera Do Esporte Live Tivemos jogos Hoje Copa Morena Feminina A gente já passa Os resultados Pode ser um empate Muito bem posicionado Marcelo Coloca aqui na ala esquerda O Charuto A alta finalização A bola bateu No Marlon Ocorreu contato A chegada firme Do Marlon E a falta É bom ver o Luiz Muito bem no gol É uma jovem Promessa No Profit Salsuma Do Grossense Se renovando Vamos passar os resultados Para vocês A gente já passa Para vocês Só mandando o link Só mandando o link Dos jogos Dos grupos Aqui para a galera Finalização Do Carazão Jogos que ocorreram Pela manhã A gente já passa Isso aqui para vocês É isso mesmo Lá no Facebook A bola rolou Hoje A noite Amanhã cedo A partir das Manhã A partir das nove horas Hoje Começou agora há pouco Rodada a dupla Miranda E Feras Futsal Depois Coxinha e Chapadão E amanhã Mais outra rodada Temos rodada Semana passada Da Morena Feminina Olha a finalização Passou com o Perico Pelo Feijão Os resultados De hoje A gente vai passar Aqui para vocês Em instantes Chegou cara a cara Luiz Grande defesa A bola caiu aqui Com camisa 10 Ayrton Lidera por 1 a 0 A representação De Bela Vista Passar os resultados Aqui do Masculino Aqui em Miranda Bom futuro Ficou 3 a 3 Com o MF Miranda Liderava o marcador Mas tomou um empate No finalzinho Antônio João Ganhou 3 a 0 De Bela Vista Em Paranaíba Paranaíba 1 Santo Antônio Matoso De virada 3 Complicou a vida O meu prefeito Foi expulso amigo Que coisa hein Deve confusão E Paranaíba Vai ter que se Resolver Com o Futsal Miranda MS daqui a pouco Futsal Miranda MS bateu 3 a 1 Visão Joga pelo empate Contra Paranaíba O Matoso Tem que vencer No tempo normal Para conseguir A classificação Lá em Dourados Juventude AG 3 a 1 Em cima da tornearia Também de virada Outra finalização E outra ótima Defesa do goleiro Luiz É Itapurã 3 a 2 Sobre o Valmaria Valmaria jogou Sem goleiro O Boca Não podia O Turi Está machucado Mas o Boca Volta hoje à noite Puxou para o meio Olha o Ayrton A bola caiu Com o Samuca Está boa 2 a 0 Em cima De Nova Andradina Complicou a vida De Nova Andradina Porque vai ter que torcer Para a Aparecida Perder Perdão Ganhar Porque Se empatar Com a Aparecida Perde no confronto direto Isso aí Com 4 pontos E Bodoqueno Aqui que é Estrada de vizinha Aqui a Miranda Estrada de próxima Perdeu por 3 a 1 Para o favorito Que é a Amambai Bola rola Nesses locais Que a gente se tomou Mais cedo Na transmissão Está aí o Marlon Acabou entregando Bola com o Cazão Cazão começando aqui Atrás com ele Com o Caio Caio jogando com Samuquinha Samuquinha aqui na lá direita Tentou forçar o passe Porque Renner Que não conseguiu Segurar ela Charuto Parece que não está mais No No time aqui Está fazendo a Pão Futuro Não está ali fora Deve estar machucado O cartão Me parece ao menos Daqui a pouco a gente Vai dar uma passada Pelos resultados Olha o lançamento Matoso vai conquistando A classificação Abre 3 a 0 Sobre o Visão Futsal De Corumbá Ainda a primeiro tempo Fez resultado aí Meu amigo Miranda e Paranepa Se matam Daqui a pouquinho Vai ser Interessante Vai passar lá Na concorrente No Facebook Da Rádio Videmest Nosso amigo Coutinho Com o Coutinho Com o César Silva E também no Live Esporte Total Lá no YouTube Já o MF Miranda É aqui No Facebook Baiano do Esporte Parceria com o YouTube TV A bola rolou E com a Nativa E o gol De empate A jogada rápida Do Sabuquinha Para o Casão Que tocou no segundo palco Para o Kenner Empatar o jogo Sobrevive O time de Aralmoreira Com esse empate Que vai Aos dois pontos Precisa de mais um gol Fazendo mais um gol Aí Vira o jogo E Entra na briga Pela classificação Aí teria que Golear Fazer ao menos Mais um ou dois gols E aí depois Torcer para o Antônio João Se quiser Depender Apenas de uma vitória Assim de Antônio João Tem que Fazer uma margem Maior de tentos Olha imagina Voltar de Paranaí Para Conumbá Com Três derrotas E um 3x0 No primeiro tempo Não vai Não vai ser fácil Para os caras do Visão Mas é um projeto interessante É um projeto legal O pessoal aí Eu acredito que Tiver persistência Deve entrar na Liga São Mato Grossense Acho que Pode ser um bom capítulo Da história do futsal De Conumbá O Casão Com toda a sua categoria Conseguiu roubar a bola Do Marcelo Pode estar com o Caio Puxou para o meio A finalização Luizos Muito bem Oi Que sono hein Que sono Vai tirando em cima O time De Aral Moreira Marlon Então Voltar lá de Paranaíba Com 3x0 No primeiro tempo Não é muito fácil não Né Baiano É meu amigo Não é não Mas vamos ver O que pode dar Por enquanto Está 1x1 Ainda Que jogão Aqui também É um bom jogo A equipe De Bela Vista Colocando Com os jovens atletas O Luiz Não teve Nenhuma chance De jogar Está fazendo Uma boa partida O jovem goleiro De Bela Vista Pela Copa Morena Feminina 0x0 Miranda E Fera de Futsal Na verdade Saiu um gol Neste momento Vamos confirmar Aqui Para quem Foi o tento Parece ser gol E já confirma Bola saiu Pela linha de fundo Transmissão Lá no Facebook A bola rolou Também rodada Em Rochedo Não tivemos Transmissão Na manhã Lá em Cochinho 1x0 Feras Em cima de Miranda O Tutsal Feminino Também Federação Organizando A competição Então Para Cara Aqui A gente tem Que confirmar Mas Vamos passar O que a gente Apurou Futsal Futsal Feminino Olha a finalização Do Ayrton O Feijão Tinha virado História E é Bola Pro Bela Vista Ó Em Rochedo Rochedo Zero Perdão Isso mesmo Em Rochedo Rochedo Zero Três Agoas Um O CDB Dezesseis Corguinho Zero Em Cochim Assef Cochim 1 Miranda 3 Chapadão 4 Fera Zero Colocou a frente A finalização Cara a cara O Samuquinha Quase vira Peleja Um minuto Ih Não conseguiu O domínio Everton Bola sobrou Com o Kenner Vai fazer Tentou tocar Na saída Do goleirão Ó Bola rolando Lá Em Bola rolando Com o James E o Chigaribia Lá no Canal Cidade No Youtube MS Negócios Tapou em Tornareia Esses jogos Também no Youtube Teve a bola rolando Nós vamos postar Durante a semana Um abraço Para o James Que está viabilizando A transmissão Dos jogos Parabéns Para o James Está aí o Samuquinha Samuquinha Vai deixar Com O Melo Está aí o Samuquinha Samuquinha Vai deixar Batida Na hora H O Alex Acabou fazendo Porte Bola caiu Com o Caio Aqui pela Ala esquerda Virando o jogo Para o Samuquinha Final da Primeira etapa Retornamos Para a segunda Etapa Muito futsal Hoje Para você Futsal Suma do Grossense Os quatro cantos De Mato Grosso do Sul Já vai sobrando Com o Feijão Está jogando Com o Samuquinha Vai Passando a bola Itaporã Vai vencendo Por 1 a 0 A finalização E o segundo pau De Caio Para Melo Melo Vira a partida 2 a 1 E agora Matematicamente A equipe De Aral Moreira Está no jogo Claro Agora tem o seu Saldo Que era de Menos 1 Saldo 0 Agora Olha a roubada De bola Olha o Melo Foi para cima Bola com O Camisa 6 O Marcelo O Ayrton Outra finalização Passou A esquerda Do goleirão Feijão Itaporã Está empatando Com o Juventude AG Na liderança Lá do grupo De Dourados E agora O Valmaria Cabe vencer Uma vitória Simples O Valmaria O Valmaria Se garante Na próxima fase Já Itaporã Tem que vencer Por 3 gols 4 gols Para não ter perdido De nenhum Resultado O resultado Itaporã As classes Fica Desde que o Valmaria Não vença Se conseguir vencer Até 4 gols A equipe Vai tranquila Com o Vaga Garantida Na próxima fase A conta É 4 gols Tocou Bola com Samuquinha Então o passe Para o gol Terceiro gol Samuquinha Para o Caio O terceiro gol A falha Na marcação De Bela Vista Bela Vista Está toda quebrada E agora Tem saldo 1 A equipe Da Fazenda Para o futuro A classificação Está a seguinte Com 6 pontos A equipe De Antônio João Com 4 pontos Antônio João Já classificada Antônio João Segundo lugar MF Miranda Com 4 pontos Detalhe no saldo Saldo 2 Positivo Com 4 pontos Saldo 1 Está a equipe Está fazendo Para o futuro Que Se fizer mais um gol Empata No número de gols No saldo de gol Com O AMF Olha o Samuquinha E o terceiro gol Faz o gol Está aí Ampliando A vantagem E agora Empatou no saldo É o terceiro gol Com isso aí A equipe Que tinha menos um Tirou o marcador Pode fazer mais um Para o Jogador aqui Que entrava na área E o pênalti Deu o pênalti Pode ser mais um tento Voltou a vasaladora A equipe De Aral Moreira Pode fazer o quinto gol E aí Ultrapassaram o AMF Miranda No momento Entrou com menos um Fez três gols De três diferenças Foi para menos dois Mais dois Se fazer Ampliou o saldo Para três E aí Basta a vitória De Antônio João Para Bom Futuro Avançar Partiu Bateu E o gol Melo O quinto gol Cinco a um Situação complicadíssima De Bela Vista Sendo goleada Tá aqui com o Ayrton Ayrton colocando com ele Número onze Que é o Alessandro Adiantou demais o Alessandro Acabou perdendo Passou pelo Luiz Otávio Pode fazer O Ayrton tocou nela Foi pela linha de fundo 5 a 1 Aral Moreira Caio Bola caiu com o Marlo Ayrton Santo Antônio Matoso Também vai goleando 4 a 0 Em cima do Visão De Corumbá Meu jogo tá paralisado Vai pedindo pro Nando Se retirar Aral Moreira Aral Fez a maior goleada 10 a 1 Em cima do Arara Negra Esse resultado já basta Pra ultrapassar A equipe Do AMV Miranda Tem saldo 4 agora Feijão Samuquinha Colocando aqui Com o número 10 que é o Melo Melo foi pro X1 Conseguiu Belo passe Pode ser mais um Grande defesa Foi o Marcelo Pra cima do marcador Do número 5 Aqui Vamos confirmar o nome Do número 5 De Aral Moreira Outra finalização Vamos confirmar aqui A numeração Finalização E o gol Sabuca O sexto gol 6 a 1 Amplia o marcador E abre O caminho Pra uma Sonora goleada Vamos confirmar aqui O nome dos Atletas Pedir aqui pro Baiano Daqui a pouquinho Me passar a lista Do jogador De Aral Moreira Que a gente fez mais cedo Daqui a pouquinho Pra pegar o nome Do número 5 O contato Bola foi pela linha De ponto Vai vencendo Por 6 a 1 Ó o Afefe Finalização O Luiz Muito bem posicionado Fez a defesa Outra finalização Do Samoquinha Caiu com o Marlon É o Alisson Número 5 Que tá em quadra Ó o Marlon Tem que ter uma graça A situação Tá muito complicada De Bela Vista Só tem uma troca Resultado aqui É o que basta Pra bom futuro Ayrton Opa O Alisson Deu no meio Aqui do Ayrton Passou pela marcação Passou com o perigo O Baiano confirma É o Alisson Obrigado Baiano Passando os resultados Aqui das outras rodadas Das outras fases Nova Andradina Vai vencendo 2 a 1 Um bodoqueiro Com esse resultado Resultado aí Resultado aí Que Classifica Tá voado E o Camambaia Ainda aguardaria Ainda faria O jogo Não pode Ó pode ser o gol Vai sobrar Pro A Fefe O Alisson Vai entrar Tirou de qualquer jeito O Everton Caiu com O Camisa 10 Que é o Ayrton E pior que Saiu na frente De Bela Vista Tô no jovem Com uniforme Meio PSG Anos 90 Pode Descoltar Ayrton Muito bem Posicionado O Feijão Lá em Dourados A tornearia Empata Contra Itaporã Itaporã Com isso aí Foi aos 4 pontos E aí Vai depender Do Juventude A Ayrton Empatar com o Val Maria Pra Ou vencer Esse resultado Aqui Ainda Faz necessária Vitória Pro Val Maria Porque o O time de Itaporã Vai aos 4 pontos Em caso de empate Com o Ayrton O time ficaria com 4 Com fronte direto Itaporã Passaria Esse resultado Classifica O Juventude A G Pro Ayrton É cair fora Itaporã Tem que ganhar Por 4 gols De diferença E o Val Maria Ganhar do A G Samuquinha Finalização Boa defesa Do Otávio Outra finalização Tá feio Luiz Muito bem 20 e 20 e 20 Mas tá fazendo 40 40 Para o time Tiver na vista Não tem trocas Tá todo mundo exausto Teve que jogar Com duas trocas Apenas hoje É complicado É complicado A finalização Passou A direita Do Luiz Mandou No número 10 Que é o Ayrton Vai passar Pelo marcador Mas Firme O camisa Número 10 Aqui Para fazer o corte Aí o Alex E o resultado é o seguinte O Val Maria ainda depende De si mesmo Para classificação Mas aí tem que vencer A finalização Isso falando Do grupo de Dourados Agora aqui 6 a 1 Resultado necessário Aqui Que Aral Moreira Precisava Para seguir vivo E agora Só tem bem De Antônio João Bossa bro com a Feife Pode fazer E o sétimo gol Num contra-ataque Já em treque Melo O sétimo gol Da equipe De Aral Moreira Vai goleando Outra alteração Aqui no time De Ao contra-ataque A Feife A batida Passou com perigo Acho que é o Otávio Número 33 Vamos confirmar Aqui está pressionando Está mortinho O time T Nela vista Número 33 O Otávio E o Otávio perdeu Sem goleiro O Luiz conseguiu Ir no segundo pau Aí o Everton Outra finalização Caiu tranquilo Para fazer a defesa O Feijão Sabuquinha Costurou um Costurou dois Deu uma cavada Bem potável Foi para cima Do marcador Foi pela linha De fundo Estou admirando Aqui que deve Ser aumentado Em breve A gente vê Que tiraram Aumentaram Esses passos Ali atrás É para isso aí Vai melhorar As condições De jogo Aqui Do ginásio Guilherme Maidano Finalização Luiz Muito bem Posicionado Faz a defesa 7 a 1 Caiu com o Alex Jogou com o Marcela Finalização Feijão Muito bem Posicionado Conseguiu Proqueio Olha Classificação Para o MF Miranda Que se livrou De uma Olha o Kenner Vai tirando O goleiro Luiz Se livrou De uma Conseguindo Empate No finalzinho Com O João Cara a cara Marcelo Passou pelo Feijão Vai fazer Kenner Bem posicionado Faz o corte Daí o número 10 Que é o Ayrton Ayrton Forçou o passe A finalização E o segundo gol Everton Uma boa jogada Aqui com o Ayrton Ele bateu Passou Pelas pernas Do Feijão Não deu tempo De ele fazer a defesa 7 a 2 Aí o Otávio Bateu E o Luiz Fez uma boa defesa Com o Ayrton Uma 7 a 2 Bola vai caindo Com o Samuquinha O Everton Já vê Que o jogador De Bela Vida Já tá mortinho Cansadão Não tem mais Esse fôlego De chegar na bola O time Tá totalmente Desorganizado Daí o Samuquinha Forçou o passe Se não conseguir O domínio O Kenner Alex Foi pra cima Da marcação Vai sair cara a cara Alex pode fazer Boa defesa Do Feijão Jogando atrás Resultado Lá Em Dourados Vamos confirmar Aqui Então forçar o passe Sobrou com o Kenner Pode fazer Oitavo Não Bola caiu com o Alex Marcelo Jogando aqui Esquerda Com o Ayrton Tem o Alisson Na marcação dele Tentou o passe Sem sucesso Perdeu vários Jogadores Por lesão Então o Zosimo Que não tá Hoje aqui Tava Sentindo dores Hoje Na partida De Bela Vista Pela manhã Pela manhã Contra Antônio João Imagina que praticamente Selou o seu destino Na competição Derrota por 3x0 Não teve reação E hoje Sobrou pros garotos Aí Encerraram a participação Da equipe O Kenner Saiu com bola e tudo Bola De Bela Vista Melo Vai daí Melo Otávio Finalização O goleiro Luiz Bem posicionado Bola foi em cima dele E conseguiu Fazer o bloqueio Nela Kenner Tá colocando Com Melo Vai sobrando Foi pela Linha lateral Posse de bola Da representação Yaral Moreira Feijão Se entregando Aqui o Marcelo O jogador Dá até sua Última gota De esforço Mas Não tá dando Muito resultado A batida Finalização Da trave O Caio Tentou o passe No segundo pau O goleiro Luiz Não conseguiu Chegar nela O Otávio De novo Perdeu E tá aí Tentando o oitavo gol Colocando aqui Com O camiseta Número 10 Aí Tá que perdeu A bola E final de jogo